tá focando eu é galera hoje é sexta-feira semana antes da corrida já vim aqui cedo da aula a gente vai treinar vou mostrar um pouquinho para vocês vai dar uma galera boa lá treinando comigo vai organizar um treinão lá na minha pista e é isso aí nós acordei cedo hoje ontem eu fui gravar com a mxf lá lançamento de uma moto nova uma pit bike muito massa ontem fui para Curitiba gravar lá com a mxf já pegar as peças da moto de corrida é o escape embreagem manete V-Force e algumas outras pecinhas aí para ele chamar de coisa bala muito animado para esse negócio meu Deus do céu vai ser muito divertido aí ó galerinha vem treinar aqui em casa famoso lá tá o Jander e o coxinha coxinha lá ó aqui eu tinha Bahia é o Bahia aquele não beleza qual é teu nome fala aí Natan famoso esse é lei todo mundo já conhece o baiano o terra seca que vai vir a terra molhada é que eu tô magro aí ó galera vai dar um treino aí hoje bora acelerar aqui é o o o o o o o o Peguei. Uma coisa que eu sei que a gente faz perto... Peixinho não se pensava sempre entre um treino e outro. Às vezes vai ficar pior, mas às vezes melhora. E quando melhora, melhora bastante. E quando piora, fica igual ao normal. Saiu o Jader, o cara lá, o carinho aqui, o cara aqui e eu. Você não pode deixar eu chegar em vocês. Quanto segundo? Chegar a corrida? Nem treinei. Não, mas eu entendo a simulação. Quanto tempo? Meia hora. Vai. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.